Música Eu fui igual ao que você me fez Era mentira o que você jurou Mas não faço mal Eu aprendi que não se deve crer Por tudo aquilo que alguém me diz Um momento de prazer Hoje amor Mas tudo bem? Mas tudo bem Mas tudo bem Eu sei que um dia vai e outro vem Hoje ainda te encontrará Que maravilha Pra me fazer o que você E o ponto onde? E aí Na hora do sovô Eu sei que você vai me procurar Com a minha conversa Hoje eu me fiz apaixonar Eu não falto assim de geração E aí E aí E aí Você vai perceber que o sol só foi Eu não falo por hoje 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 Ô gente maravilha Legal o bate-papo com vocês aqui na programação Do Caindo no Samba Na Nova Cajazeiras FM Mas manda aí o recado Pra gente finalizar essa entrevista aí Diz aí Vai Um prazer Um prazer Essa canja de Jean-Pierre Rapaz Estou muito feliz aqui Eu que imaginei Até porque sou fã É mesmo Que é isso a gente Isso Marival 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 Marcação de ouro Exatamente Punho de aço A gente chamava ele Isso E aqui essa apresentação agora Com essa canja